Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de top 10 do canal Central HQs. E muita gente me pediu para fazer um top 10 da editora Pipoca e Nanquim. E é exatamente isso que você vai ver nesse vídeo. A editora Pipoca e Nanquim, que é uma editora recente, já se estabeleceu como uma das principais editoras do país, trazendo obras memoráveis, materiais, que a gente sequer imaginava que existia ou que chegaria ao Brasil. Então a editora Pipoca e Nanquim realmente vem fazendo um trabalho de excelência em publicações de quadrinhos que nós temos atualmente no nosso mercado. E é exatamente por isso que é difícil montar um top 10 da editora Pipoca e Nanquim. A quantidade de quadrinhos com extrema qualidade, séries vencedoras de diversos prêmios, clássicos reconhecidos dos quadrinhos. E eu aqui vou montar a minha listinha do top 10 da editora Pipoca e Nanquim. Tem, obviamente, um lado objetivo, mas também um lado subjetivo, de gosto pessoal, em relação a essas obras. Então vamos ao top 10. Um parênteses, galera. Esse vídeo foi gravado antes da leitura do encadernado de Moonshadow. E com certeza, se eu tivesse gravado depois, ele entraria dentro desse top 10. Eu só não sei qual dos quadrinhos que eu retiraria dessa lista. Então considerem que Moonshadow também está dentro desse top 10 da editora Pipoca e Nanquim. Na décima colocação nós temos o Virgem Depois dos 30, mangá documentário que vai narrar a história de pessoas lá no Japão que sofrem de um problema de ordem de saúde pública. É realmente algo que as autoridades japonesas têm que se preocupar. São homens que passaram dos 30 anos e que não conseguem se relacionar com mulheres. E tem vários tipos desses homens. A história mostra muito isso, né? Homens que gostam somente de mulheres em 2D. Não conseguem se relacionar com uma mulher real, uma mulher física. São pessoas arrogantes que, além de não lidarem bem com mulheres, eles têm problema de relacionamento no próprio trabalho. São pessoas que têm uma autoestima baixa, pelo menos introspectivamente, perante os outros. Eles são arrogantes, acham que as mulheres que devem conquistá-los, e qualquer mulher não serve para eles, tem que ser aquele tipo idealizado. Conforme você vai lendo a obra, ela tem uma pegada um pouco cômica, que faz você rir, mas no final, quando você olha aqui, essa é uma situação real dessas pessoas, você realmente lamenta por elas, você fica com pena, com dó. Realmente foi um mangá que causou um grande impacto quando eu li essa publicação, e exatamente por isso que ela entrou na décima colocação. Em nono lugar, nós temos Moby Dick de Chabotê. A adaptação do famoso livro para os quadrinhos. Meus amigos, que adaptação, que narrativa. Uma história em preto e branco, com a arte linda do Chabotê. É um cara que domina muito bem as técnicas da dona arte. Ele consegue trazer para os quadrinhos toda aquela tensão que você encontra no livro. Uma publicação realmente sensacional da editora Pipoca e Nanquim. Na oitava colocação, nós temos Sloane e Sloane, um marco da ficção científica, escrito e desenhado por Philippe Droulet. Trata-se de uma obra europeia, onde nós temos o Sloane, ele que é um explorador cósmico que vai entrar numa saga galáctica. Ele tem poderes místicos que ganhou de deuses ancestrais. E aí nós temos até um pouquinho de uma autobiografia do próprio Philippe Droulet, nessa obra, com uma arte que é de cair o queixo. Cada página você fica admirando o trabalho artístico feito pelo Philippe Droulet. Realmente é uma das grandes obras de ficção científica dos quadrinhos. Em sétimo lugar, nós temos Destino Adiado, de Jean-Pierre Gibrat. Uma obra europeia, mais uma, que chegou ao Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, que vai trazer uma história diferente da Segunda Guerra Mundial. A gente está acostumado em campos de batalha, ou algo relacionado aos campos de concentração. Essa obra, ela vai ver a guerra de forma um pouco diferente. se passa numa pequena cidade do interior da França, onde o Julien, que foi recrutado para servir as tropas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo francês, diante de um acidente que ocorreu, ele é dado como morto, mas ele retorna para a cidade, acompanhando o próprio enterro, flertando como um voyeur com a Cécile, que é a garota dos sonhos, a grande paixão do Julien. Só que a trama, ela envolve exatamente as tropas alemãs, passando ali pela cidade toda a tensão que a Segunda Guerra gera, debates políticos sobre como a França deve agir. Nós temos ali os rebeldes que estão articulando, obviamente, um embate, um enfrentamento contra os nazistas, que conta com a colaboração do Julien. Galera, uma história realmente linda, gostosa, com uma arte aquarelada, simplesmente foda. É realmente uma das principais publicações da editora Pipoca e Nankin. Na sexta colocação, nós temos o preço da desonra de Hiroshi Hirata, um grande clássico dos mangás, que até então não tinha dado as caras aqui no Brasil. Galera, nós temos uma história que vai trazer o Hanjiro, o protagonista, ele que é um tomador de promissórias de vida. Lá no Japão feudal, durante as guerras que aconteciam, para você não ser morto, você prometia uma determinada quantia em dinheiro, assinando uma nota promissória. Tempos depois, o Hanjiro, ele iria cobrar exatamente essa dívida. São várias histórias curtas com uma extrema qualidade, tanto de roteiro e de arte. É uma obra que traz um certo realismo no trabalho artístico do Hirata, realmente é um dos grandes clássicos dos mangás lá no Japão, e que venham mais obras desse grande mestre. Em quinto lugar, mais uma obra do Chabotê, Solitário. Galera, realmente é uma história bem dramática, que traz várias sensações durante a leitura desse quadrinho, que tem uma narrativa realmente muito legal. Parte da história, você não tem textos, né? Trata-se de um ermitão que mora num farol totalmente isolado. Foi uma criança que cresceu dentro desse farol, ele perdeu os pais, só que o pai dele, antes de morrer, ele fez um acordo com a pessoa que entregava os mantimentos através de um barco, que pagou tudo adiantado. Então, durante toda a vida do filho, ele iria deixar uma caixa com mantimentos. E a história é narrada de uma forma muito sensível, mostrando o dia a dia desse ermitão que nasceu com uma deficiência física. Então, ele tem um aspecto mais medonho, uma pessoa bonita. E ele só tem contato com o mundo através de um dicionário. Então, ele olha as palavras e fica imaginando o que aquilo significa, né? Porque tudo é com base na imaginação dele. E você fica tenso para descobrir qual é o futuro desse ermitão, por conta exatamente do diálogo que tem do capitão do barco com o marujo ali, que auxilia ele, que começa a questionar por que ele deixa aquelas caixas, quem que mora ali, né? Então, é uma história muito bem construída, uma história bonita, assim, que, como eu já disse, tem, né, um drama, uma certa tristeza. Mas, quando o autor consegue passar isso para você, é porque tem realmente uma grande qualidade. Olha, quinto lugar, mais do que merecido para Solitário. Em quinto lugar, a arte de Charlie Chan Rock Shy, de Sonny Liu. Série vencedora de diversos prêmios, é considerado um dos melhores trabalhos de quadrinhos orientais de todos os tempos. Realmente, é uma obra, assim, de tirar o chapéu, tanto pelo trabalho artístico que ele faz, uma mudança de estilo no decorrer da obra, uma grande versatilidade, e também um roteiro muito bacana, que vai narrar a história de um quadrinista que não existe de verdade, é uma história biográfica, ficcional desse quadrinista, que seria um dos principais nomes dos quadrinhos lá de Singapura. Só que, durante a construção dessa história, sobre a vida desse quadrinista, tem como pano de fundo questões políticas dos últimos 50 anos lá de Singapura. É uma obra que carrega informações culturais, você parece que mais inteligente após ler a arte de Charlie Chan Rock Shy. Realmente, é uma obra memorável, que merece essa quarta colocação. Enfim, chegamos ao pódio, ao top 3 da editora Pipoca e Nankin, e eu abro com Conto de Areia, de Ramon K. Pérez, série vencedora do Prêmio Wiser, que traz uma adaptação do roteiro cinematográfico, que nunca virou o filme, do Jim Henson com o Jerry Jewel. Jim Henson foi o criador da série O Show dos Muppets, né? Muppets Baby, muita gente lembra do desenho, na verdade, que passava no SBT, o Sapu Caco, a Pig, o Gonzo. Eu adorava, particularmente. E é uma história, meus amigos, com uma técnica narrativa. É um dos trabalhos mais lindos em quadrinhos que eu já li artisticamente falando. Realmente, é um espetáculo visual. Você tem cores que explodem das páginas, assim, é muito bem colorido. A expressividade do personagem, não tem muitos textos à publicação. E uma narrativa que passa, parece, por algo onírico, lisérgico. Ela é realmente bem interpretativa, com utilização, inclusive, de metalinguagem, dependendo da interpretação que você fizer dessa obra. É um homem que começa a entrar em diversos cenários malucos, em desertos, se relacionando com pessoas estranhas, com monstros, aparece animais correndo atrás dele. Tem uma pegada até meio desenho animado, por um aspecto. É uma obra realmente sensacional, e que traz, sim, uma grande interpretação, que vai caber a cada um dos leitores ao final da obra. Eu acho, realmente, uma obra fenomenal. Eu adoro esse quadrinho. Na segunda colocação, nós temos o espetacular relatório de Brodick, álbum europeu, escrito e desenhado por Manu Larsenet, adaptando a obra literária de Philip Claudel. Meus amigos, mais uma história ambientada durante a Segunda Guerra Mundial, mas sem levar em conta o fronte, né, o combate, realmente, onde nós temos a perda de diversas vidas. Não. Nessa história, o protagonista, o Brodick, ele que acabou de sair dos campos de concentração, ele volta pra sua cidade natal, que ainda tem o domínio nazista, e presencia um assassinato brutal que envolve os moradores desse vilarejo. Ele, como escriba, precisa escrever um relatório desse acontecido. Só que diversas pressões começam a surgir, né, inclusive ameaças pra que ele escreva um relatório um pouco diferente, mais ameno do que realmente aconteceu. E conforme ele vai investigando, colhendo depoimentos, dados sobre esse assassinato, a história vai ganhando uma atenção muito grande, mostrando toda a escrutidão da humanidade. É uma história que traz uma arte em preto e branco, que tem um trabalho narrativo espetacular, utilizando exatamente desses tons, que traz toda essa podridão que a humanidade exala, simplesmente com o objetivo de sobreviver a qualquer custo, ficar com uma boa imagem perante os nazistas que ainda controlam aquela região. É um trabalho artístico que lembra o estilo do Jai Lee, que é um grande desenhista que trabalha para a Marvel e para a DC Comics. É um trabalho realmente muito forte, sabe? Parece que você levou um tapa na cara e falou, é isso aqui que você está vendo mesmo, é isso que a humanidade é nos momentos mais tensos, de momento de pressão. Realmente uma grande obra, uma obra-prima em quadrinhos. E na primeiríssima colocação, temos o Anel do Nibelungo, de P. Craig Russell, adaptando uma ópera do Richard Wagner para os quadrinhos. Meus amigos, você consegue imaginar quão grandioso, quão épico foi isso? Ele consegue transmitir toda a sensação da ópera para a nona arte. É um trabalho maravilhoso, tanto em roteiro como na narrativa do P. Craig Russell. Nós temos deuses que se intrometem na vida de humanos, cobiça, traições. É uma grande saga épica, é uma ópera em quadrinhos. Um trabalho que inspirou, inclusive, Senhor dos Anéis. Você tem um anel que é muito desejado, aquela cobiça, um anel que tem um certo poder, uma mística em volta dele. Você tem uma influência cultural dentro desse quadrinho, que é exatamente pautado, a ópera do Richard Wagner, que explode a sua cabeça. É um trabalho lindo, maravilhoso. Sem dúvida, é um dos melhores quadrinhos que eu já li na vida. Porque ele não é só foda na sua história, mas o aspecto gráfico, as técnicas utilizadas, o fato de adaptar uma ópera. Estamos falando de música, que foi simplesmente transmutada em quadrinhos. Eu realmente me empolgo para falar do Anel do Nibelungo, porque é um dos trabalhos mais lindos que você pode encontrar em quadrinhos. Uma obra-prima da nona arte. Bom, galera, eu fecho então esse top 10 da editora Pipoca e Nankin com essas obras maravilhosas. Todas eu indico para vocês. São publicações que dificilmente alguém vai falar que é ruim. No máximo, você fala, ah, Fernando, talvez eu não ache isso tudo. Mas realmente é um trabalho muito bom. São, assim, histórias que realmente me impactaram. Histórias que eu não imaginei que fosse ler essas publicações aqui no Brasil. Então, mais uma vez, parabéns para a editora Pipoca e Nankin e que ela continua firme e forte mesmo durante ou pós essa crise aí do coronavírus. Realmente é uma editora que tem o maior potencial dentro do mercado nacional. Então é isso daí, galera. Coloque nos comentários o seu top 10 da editora Pipoca e Nankin. Quais são as obras que vocês mais gostaram? Aquelas que vocês realmente adoraram, né? Faz o ranking aí. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar. e ficamos até a próxima. Fui!